Presidente da Procempa depõe na CPI da Câmara de Porto Alegre que investiga irregularidades na companhia. Confirmado o nome de Dom James Pengler como novo arcebispo metropolitano. Morador da capital reúne comunidade para recuperar infraestrutura de bairro da Zona Leste. Hospital Conceição busca doadores de medula no acampamento Farroupilha. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O presidente da Companhia de Processamento de Dados da capital depôs hoje na Câmara do Município em sessão da CPI que investiga irregularidades na Procempa. Ele falou sobre as atividades da empresa, a mudança de cargos internamente e também sobre os contratos que já foram rescindidos. Maurício Gomes da Cunha assumiu interinamente a presidência da Companhia de Processamento de Dados da capital em junho passado. Na CPI ele explicou aos vereadores que sob o seu comando de interventor concluiu a inspeção especial realizada na empresa por determinação da prefeitura. Inicialmente eu quero dizer que os contratos com a Pilatel foram rescindidos por mim e eu estou cobrando da Pilatel aqueles serviços que eu reputo que não estão executados há muito tempo. Eu estou cobrando hoje da Pilatel algo em torno de um milhão de reais e há uma avaliação feita por um grupo de trabalho da Procempa que dá valores ainda maiores para serem discutidos com a empresa. A empresa foi notificada por mim de que nós estávamos rescindindo um contrato e depois notificamos que estávamos rescindindo os outros contratos e que estávamos demandando a devolução de valores tendo em vista que algumas notas fiscais não foram reputadas idôneas. Aguardei manifestação da empresa. Tendo vindo a manifestação não tendo sido considerada suficientemente esclarecedora, continuamos a cobrança. Assinamos recentemente uma notificação a essa empresa declarando ela suspensa no direito de contratar com a Procempa nos próximos dois anos. Prisou que vai continuar averiguando supostas irregularidades como desvio de dinheiro público, fraude na contratação de serviços e até problemas no cadastramento de dependentes em plano de saúde. O diretor-presidente da Procempa afirmou aqui aos vereadores que haverá licitação pública para a realização de três auditorias na folha de pagamento e nas áreas contábil e de cabeamento de fibra ótica. Ele ressaltou também que o número de pessoas afastadas na Procempa subiu para 68. Dom Jaime Spengler será o novo arcebispo de Porto Alegre. O religioso da Ordem Franciscana tem 53 anos e toma posse no próximo dia 15 de novembro, às 9h30 da manhã, em missa na Catedral Metropolitana. Ele substitui Dom Dadeus Grins, que está à frente do cargo desde 2001 e precisa se retirar por atingir a idade limite de 75 anos. O mais jovem arcebispo do Brasil foi apresentado oficialmente hoje. Ele é natural de Gaspar, Santa Catarina e era procurador e ecônomo da Arquidiocese de Porto Alegre desde 2012. Ao conversar com a imprensa nesta manhã, Dom Jaime demonstrou afinidade com as ideias do Papa Francisco. Ele depositou fé no potencial da juventude e defendeu uma igreja mais simples e próxima dos pobres. Quando nós gostamos do que somos e gostamos do que fazemos, aonde somos mandados, aonde nos é solicitado um serviço, não nos custa. E eu posso dizer assim com muita franqueza, com muita simplicidade, eu encontrei irmãos e irmãs aqui. Na semana passada, um forte calor. Já essa semana, a variação nos termômetros fez muita gente voltar a tirar do armário aquela roupa mais pesada. Segundo os meteorologistas, este frio segue até o início da primavera no Rio Grande do Sul. Casacos, mantas, mão no bolso. Vale tudo para tentar se proteger das baixas temperaturas que atingem o Rio Grande do Sul. Foi uma queda brusca de uma semana para a outra. Aproximadamente 20 graus de diferença. É uma loucura esse tempo aí, né? Imagina a saúde da gente, né? Uma hora 36 graus, depois 9 graus. É entre se levar. O que faz o frio e o outro já é quente, não é? Complicado para o gaúcho. Complicado, é. Segundo este meteorologista, a variação climática é um fenômeno conhecido pelos gaúchos. Vários anos a gente tem a repetição. Setembro é o mês que, no nosso registro, é o mês onde o mar tem incidência de neve. O que entrou agora foi uma massa de ar frio. O que nós vimos na semana passada, o calor, foi a presença de uma massa de ar quente e seca do centro do país que se deslocou para o Rio Grande do Sul e fez uma condição de bloqueio que não deixava nenhuma frente passar. O estado já teve temperaturas abaixo de zero nesta semana, assim como geadas nas cidades da serra. O frio intenso aqui na região sul do estado vai permanecer até o início da primavera, mas neve está descartada. Longe do calorão da semana passada, a previsão é de temperaturas amenas até o final deste mês. Agora a gente vai ter um feriado com chuva, infelizmente, e depois volta esse feriado de novo. Ou seja, até o final do inverno a gente vai continuar frio e no início da primavera também, que a semana que vem não tem previsão de fazer calor. Dá para tomar um vinhozinho aí, vamos aproveitar o que o estado oferece. E quem está gostando dessa volta do inverno vai aproveitar mais um dia de frio amanhã. A massa de ar seco segue atuando no Rio Grande do Sul e deixa o tempo firme em todas as regiões. E no decorrer da quinta-feira, a presença do sol eleva as temperaturas. Poucas nuvens e chance de nevoeiro no amanhecer na região metropolitana. Máxima de 20 graus em Porto Alegre. Em Torres, no litoral norte, variação de nebulosidade. Os termômetros marcam 21 graus. Céu claro no noroeste do estado. Mínima de 3 graus em Ijuí. Possibilidade de formação de geada na Campanha Gaúcha. Faz 2 graus pela manhã em Bagé. E o dia vai ser ensolarado na fronteira oeste. Máxima de 21 em Uruguaiana. Veja a seguir. Uma lição de cidadania. Cansado de esperar pela prefeitura, morador da capital reúne comunidade para recuperar infraestrutura do bairro. O número de autuações por embriaguez ao volante no Rio Grande do Sul cresceu 150% entre 2010 e 2012. Segundo o levantamento divulgado hoje pelo Detran, no mesmo período, o total de processos de suspensão do direito de dirigir por embriaguez também cresceu 135%. E a formação de motoristas conscientes é uma das maiores preocupações das autoridades públicas na Semana Nacional do Trânsito, lançada nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, a EPTC foca suas ações na prevenção ao uso de álcool e outras substâncias que podem alterar os reflexos ao volante. A abertura dos trabalhos de conscientização na Semana Nacional do Trânsito ocorreu nesta escola. Aqui as crianças receberam orientações sobre os perigos em que estão expostas circulando nas ruas e avenidas. É missão, sim, da escola preparar esses nossos jovens, as nossas crianças para a vida, para os desafios que essa vida vai apresentar para eles. E construir um trânsito mais humanizado depende também da educação e começa na escola. A gente não pode esperar que esse trânsito humanizado vá ter início com um jovem aos 18 anos, quando ele com carteira de motorista na mão, então, vá ser protagonista do trânsito de Porto Alegre. Depois, alguns alunos do ensino médio saíram às ruas para distribuição de panfletos. Pamela tem 17 anos e logo, logo, terá em mãos uma carteira de habilitação. A gente já vai tirar a carteira e a gente é que é responsável por fazer a mudança no trânsito que hoje está tão violento. Os jovens reconhecem que a tecnologia pode ter sido uma das culpadas pelo aumento de 41% das mortes por atropelamento, em comparação com o mesmo período do ano passado. Se você está na calçada, tranquilo, mas se você vai atravessar a rua, guarda o celular no bolso e foca se está vindo um carro do lado, porque às vezes fecha o sinal, mas o pessoal ainda continua, né? O tema central da ação é álcool, outras drogas e segurança no trânsito, efeito, responsabilidade e escolha. A ação visa alertar que álcool não combina com direção nem com pedestre em via pública. Isto porque a bebida alcoólica demora oito horas para ser eliminada do organismo. Não é só o condutor daqui a pouco que está na via pública sobre efeito de álcool. Outros usuários da via pública, independente da forma de deslocamento, também podem estar com a sua percepção alterada devido à questão de ingestão de alguma substância. Até mesmo medicamentos também podem trazer essa alteração na questão psicomotor e até mesmo psicoativa do usuário da via pública. Nos oito primeiros meses do ano em Porto Alegre, os acidentes se reduziram em 1,8% em comparação com 2012, assim como os atropelamentos, que caíram de 970 para 927 neste ano. Mas as mortes no trânsito não mostram os mesmos resultados. Envolvendo automóveis ou motocicletas, cresceram em 19% e por atropelamentos, 41%. Agora o feriadão se aproxima e a preocupação mais que triplica. O dado estatístico sempre aponta que ao final do feriadão, ao retorno do feriadão, esse índice de mortalidade no trânsito acaba aumentando. Geralmente por imprudência, negligência, imperícia e até mesmo por questões, por exemplo, como é o tema da semana, excesso de velocidade e principalmente a questão de usar substâncias ao conduzir o veículo. Um exemplo de cidadania. Com muita dedicação, perseverança e a criatividade, um morador de Porto Alegre supera dificuldades para mudar sua vida e toda a comunidade do bairro onde mora. Claudio já sentiu na pele as dificuldades para encontrar um endereço. Desde os tempos que trabalhava como motoboy, várias ruas da Vila Safira onde mora, na zona leste da capital, não contam com sinalização. A própria Secretaria Municipal de Urbanismo desconhece o número de pontos que precisam de placas, especialmente na periferia da cidade. Os entregadores e os próprios moradores têm dificuldades para se localizarem. Por isso, cansado de esperar pelo órgão competente, Claudio resolveu confeccionar as placas em casa. Em oito anos, ele já pintou e instalou mais de 50. Às vezes, é uma visita, a gente tem uma entrega, um pedido, e as pessoas não achavam a gente. Imagina assim, precisar de uma ambulância, né? Tu tá esperando um resgate, uma SAMU, ou da polícia, né? Alguma coisa que a gente precisa, uma segurança, eles não vão te achar. Olha só como é muito complicado essa falta de placa. A própria rua onde Claudio mora está sinalizada por uma placa feita por ele. Ela está instalada abaixo da colocada pela Prefeitura, já desbotada pelo tempo. O material é garimpado em ferro velho ou mesmo na rua. São placas de madeira ou ferro, já dispensadas pelos moradores. As tintas e os pincéis são comprados por Claudio ou doados por moradores do bairro, que já sentem as mudanças da vila. Claudio também é o responsável por um projeto social, que oferece atividades culturais para crianças e adultos. Há três anos, ele montou este espaço nos fundos da casa para abrigar a iniciativa, que é inspirada na vida da Chica, uma antiga moradora da vila que viveu 107 anos e sempre ajudou a todos voluntariamente. Graças às redes sociais, Claudio angariou mais de 4 mil seguidores e novos voluntários para ajudar, que doaram computadores, material escolar e kits de higiene bucal. E auxiliaram na transformação do lixão da rua em parque, no colorido do bairro Grafitado, na demarcação da faixa de segurança e agora na pintura das salas de aula da escola estadual do bairro. Já a esposa de Claudio confecciona bonecos e fantoches para a criançada. Tudo é gratuito, a gente não recebe dinheiro e não aceita dinheiro aqui, a gente só trabalha com os amigos. Então, a gente construiu um boneco dessa senhora, que tem o nome do projeto, que é a avó Chica, que foi, ela é a nossa inspiração. Tudo que a gente faz é inspirado nela, porque ela fazia o bem sem cobrar. Então, a gente continua nessa trilha dela, né? Claudio ensina que é preciso fazer o bem sem olhar a quem. A simplicidade deste morador da Vila Safira angaria novos propagadores do projeto todos os dias. A vontade, a coragem e a alegria dessa grande família, formada também pelos descendentes da avó Chica, que ainda moram no local, emocionam. Eu não posso ter 500 crianças aqui, né, dentro da minha casa, sabe? Porque aqui é no fundo da minha casa. Mas então, se eu levar o exemplo de que tenha 50 crianças na outra comunidade, mais 50 na outra, mais 50 na outra, e que essas 500 sejam em vários lugares, né, que as pessoas mesmas façam, então tá legal, a gente já chegou ao nosso objetivo. Oferecer amparo e combater a violência contra as mulheres. Esse vai ser o trabalho realizado pelos veículos lilás, que percorrerão o interior do Estado. As duas unidades móveis foram doadas pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as mulheres para percorrer as zonas rurais gaúchas, orientando camponesas sobre os seus direitos. Um dos ônibus está exposto no acampamento Farroupilha. Serão atendimentos vinculados à área do direito, assistência judiciária, ligadas à área da assistência social também, saúde, e especialmente psicólogas. Na situação de vulnerabilidade que as mulheres procuram quando são vítimas de violência, um espaço como esse, a questão das assistentes sociais, psicólogas, sem dúvida, é fundamental. Segundo a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, é baixo o número de denúncia de violência contra a mulher do campo, menos de 10%. Por isso, uma das metas com as unidades é reverter a situação. O investimento no projeto do governo federal e estadual é de mais de R$ 1,5 milhão. Os ônibus devem circular a partir da segunda quinzena de outubro. O primeiro roteiro inicia pela região do Médio Alto, Uruguai. O trabalho faz parte das ações da Rede Lilás. Os números que nós recebemos através do nosso 0800-541-0803, o nosso telefone Lilás, é das denúncias, menos de 10% são de regiões ligadas ao meio rural. Portanto, isso, como eu dizia, é um indício, é um número, são dados que fazem com que a gente nos preocupe e coloque mais do que nunca essas ferramentas, esses espaços à disposição dessas mulheres. Esse atendimento foi reivindicado pela Marcha das Margaridas na Paraíba e a proposta foi estendida para todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, na região do Alto Jacui, a expectativa é grande para a chegada da unidade imóvel. A gente sente a dificuldade dessas mulheres e até a delegacia, porque nos nossos municípios pequenos não existe ainda uma delegacia da mulher, onde então elas fiquem para trás, não vão procurar. E também elas têm ainda esse preconceito, né? Porque daí toda a vizinhança, toda a comunidade fica sabendo que eu apanhei, enfim. Então as mulheres ainda têm muita vergonha. A 27ª edição do programa de interiorização do governo acontece na região sul do estado. A repórter Silvana Granja acompanha a comitiva do Palácio Piratini e tem mais informações. Boa noite, Silvana. Boa noite, Vinícius. Uma das atividades mais importantes do dia de hoje foi a visita à Santa Casa de Jaguarão. Tanto a direção do local quanto o prefeito do município disseram que a ação do estado salvou o único hospital da cidade que chegou a ter que fechar as portas para internações durante quase 60 dias. Isso aconteceu por falta de estrutura e até que não conseguisse pagar os funcionários. O investimento emergencial do estado que devolveu o atendimento à população foi de mais de 4 milhões de reais. Ainda em Jaguarão, o Clube 24 de Agosto, um patrimônio histórico da cidade, foi deparar o curso de cultura. E no mesmo local também foi lançado o programa Parada Trilha para a região sul. E no enterro largo, as principais demandas da região entregues ao governador pelas mãos do prefeito municipal. E outra atividade também que reuniu bastante, muita gente da comunidade, muita gente esperando, crianças cantando, indo no Rio Grande do Rio para esperar o governador para o município de Herval. O governador participou do dia da inclusão RS mais igual, onde 250 famílias de baixa renda serão beneficiadas pelo programa social. Outra coisa que entusiasmou as mãos presentes foi os pequenos agricultores, que não tiveram um anúncio de que dívidas antigas pendentes serão anisteadas. E agora, pouco, aqui em Pedro Osório, onde estamos neste momento, o governador entrega de viaturas do programa Dissemina em seis municípios. Pedro Osório, Serrito, Erval, Piratini, Jaguarão e Cango Sul. O Dissemina é um programa de qualificação da produção de carne e leite através da prática de disseminação artificial. E nós ficamos aqui amanhã, o governador segue, amanhã as atividades são em Campos, Pelotas e Bazé. Silvana Granja, para o Jornal da TVE, segunda edição. Obrigada, Silvana. Assista depois do intervalo. Solidariedade Gaúcha. Hospital Conceição vai ao acampamento Farroupilha em busca de doadores de medula. O Sindicato dos Bancários começa amanhã mais uma greve. Para quem vai precisar dos serviços, a categoria avisa que apenas os caixas eletrônicos vão funcionar. A repórter Jocélia Bortoli tem mais informações sobre a mobilização. Os bancários rejeitaram o reajuste de 6,1% da Federação Nacional dos Bancos. Eles querem quase 12%. Nós conversamos agora com o diretor do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região metropolitana, Sandro Rodrigues. Quais são as outras reivindicações? Nós estamos pedindo uma PLR também de 3 salários mais R$ 5.553,00 com crimes. Auxílio à educação, somos contra o assédio moral, que está acontecendo bastante nas agências. Abono, a PL 4330, que é contra a terceirização, é uma das nossas bandeiras também. Nessa campanha nós vamos pautar isso aí. Então tem uma série de indicações e pautas na nossa convenção coletiva que contempla a categoria e, obviamente, os banqueiros podem dar sim e essa greve vai ser definidora para isso. A partir de amanhã vão funcionar apenas os caixas automáticos. Correto, os caixas automáticos para facilitar a população, né? Porque a gente compreende a necessidade das pessoas de utilizar os caixas eletrônicos, mas as agências vão estar em greve, vão estar paradas. Muito obrigada. Jocélia Bortoli para o Jornal da TVS, segunda edição. O grupo hospitalar Conceição foi ao acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, com o objetivo de cadastrar doadores de sangue para transplantes de medula óssea. O GHC é responsável por 2% dos doadores de medula do estado. Maria Eduarda, seis anos, faz tratamento contra a leucemia no hospital Conceição, na capital. A menina precisa urgentemente de um transplante de medula óssea. Estamos fazendo campanha de busca de doador por sites de relacionamento, Facebook, através de divulgação em estabelecimentos comerciais na nossa cidade, Porto Alegre também. E também nós estamos batalhando, tentando, junto ao Hemocentro, para ver se conseguimos levar o ônibus de coleta de material até a nossa praça central da cidade de Alvorada. O tio da menina conversou com a nossa reportagem no piquete Chama Nativa, montado pelo grupo hospitalar Conceição, no acampamento Farroupilha, para realizar campanhas de conscientização sobre a doação de órgãos. Funcionários do GHC visitam os outros piquetes, distribuindo panfletos informativos. O grupo hospitalar comemora a ampliação do seu cadastro de doadores de medula óssea e a liderança em captação de órgãos no estado. É um trabalho de profissionalização da equipe de captação e doação de órgãos do grupo do Conceição. Um doador é possível salvar de 8 a 10 pessoas que estão na fila do transplante. E é uma questão de tempo. Não tendo um órgão, essas pessoas vão acabar morrendo. E nestes dias em que os festejos gaúchos coincidem com a Semana Nacional de Trânsito, o DETRAN promove no acampamento Farroupilha, até o dia 21 de setembro, a Operação Bailanta Segura. A Operação Bailanta, promovida pelo DETRAN, foi lançada agora há pouco no Centro Administrativo da capital. Quem nos dá mais detalhes é o presidente do DETRAN, Leonardo Kauer. O modelo segue o mesmo presidente da Balada Segura, só que o etilômetro ganha uma versão mais galdéria nesta semana. Exato. Nós temos agora, de 18 a 24, a Semana Nacional de Trânsito, que tem como slogan, como mote, álcool, outras drogas e segurança no trânsito. Efeitos, responsabilidades e escolhas. E, casualmente, temos também a nossa Semana Farroupilha. O que nós fizemos foi adaptar uma série de ações nossas, de visibilidade, à cultura regional. Ao passo que temos blitz educativas, blitz de fiscalização acontecendo no Estado todo, simultaneamente nas cidades onde foi implantada a Balada Segura. Aqui no acampamento, em outros locais onde a cultura regionalista se manifesta, nós temos ações customizadas. São ações educativas, ações de fiscalização, que visam justamente trazer, enfim, o tema, a abordagem adequada desse assunto. Nesta quarta-feira à tarde, foram promovidas algumas atividades do acampamento Farroupilha. De que maneira foi promovida a Bailanta Segura? Nós tivemos atividades educativas, atividades de visibilidade, shows. Tivemos a apresentação do etilome na versão cuia, de chimarrão. Foi um sucesso. Nós atingimos nossos objetivos com certeza. Como serão realizadas as blitz educativas nesta semana? São com servidores do DETRAN, com voluntários, militantes da causa do trânsito seguro, que trazem panfletos, informações, fazem abordagens justamente para trazer o entendimento adequado quanto à impossibilidade dessa mistura fatal que nós dizemos aqui, que é álcool e direção. Quais os resultados rapidamente da Balada Segura desde o início dessa operação? Nós temos a redução da acidentalidade com vítimas fatais nas cidades onde ela foi implantada. Falamos nas vias municipais uma redução em quase 17% da acidentalidade com vítimas fatais. E em todas as vias em torno de 7%. Então não é o resultado que nós queremos ainda, mas já avançamos bastante. A operação Bailanta Segura segue até sábado em comemoração à Semana Farroupilha. Repórter Thaís Baldasso para o Jornal da TVE. E o Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição ao meio dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da TVE.